Ves cunhinhas,es cunhinhas Vem aqui Vem aqui Vem lá Vou acabar Obrigado. 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 Es说, quem escreveu, dizia-se que o que ele dizia, o que ele dizia que ele ganha, o que ele dizia o Senhor produtor, Ele dizia ele, dizia-selho, ele dizia-se o Deus, dizia-se. Ele dizia que ele dizia o Senhor. Todos os vejam bem, sabem que ele dizia-se que ele dizia o Senhor no Senhor. Está a faria de Deus, não a faria de confirmar o Senhor, não a faria de quem eleja o Senhoras. não colocou, e não foi um vaguante. E foi o chilo de doesnh. Então, ele disse, e viram para o povo de goãim, e viram para o povo de quem é o do esposo. E mas pelo marido do esposo, porque ele disse assim, eu pedi eles por que não tivamos. Então, e viram para o povo de israel, para o povo de quem é o povo de quem é o mercado. E então, eu pedi eles para o povo de quem é o povo. as pessoas que não acharam para eles. E eu, euทำ os pagos. Eu toco até eles, E aí Meu Deus a Mezame é só para o lixo em que eu falei. Onde está escrito que a resposta é em quando eu falho. Aí eu disse. Eu disse que a gente já disse. E eu disse. E disse que temos dois direitos na lei. Nós temos a Ita. E temos a Céu. Céu. Céu, com a Amis ir ao passo da pergunta. E a Cállaria já viu isso no dia. Certo? Quando eles estão交exas, hoje não vai se ver. Quando eles estão交exas, estão aí no dia. não parece diferente que o Márquez é o chamado Fisina Mas há um Israel não decisão ao Márquez diz o Márquez que o Márquez é a gente o Márquez assim é o Márquez ele é o Márquez que o Márquez é que o Márquez e ele diz, 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 e ele diz,